Bem-vindo ao canal Escatológico, na primeira parte desse vídeo, em que analisamos as afirmações de Augustus Nicodemus, onde ele ataca a terra plana, portanto, tanto o vídeo anterior, com o presente vídeo, começam com o versículo que se encontra em 2 Pedro 3,5, que fala, pois eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste, 2 Pedro 3,5, então vejam só como ele se contradiz. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma O conhecimento que nós temos do universo, da natureza, não vem somente da Bíblia. Na verdade, a Bíblia não pretende nos dar informações científicas a respeito da natureza. Uma falácia. Fiz umas anotações aqui e vamos ler. Ele diz que a Bíblia não pretende dar informação científica acerca da natureza. Como os povos antigos, que não possuíam nenhuma noção das falácias repercutidas pela astronomia moderna, previam eclipses. Gênesis está repleto de informação científica. A partir da criação, somos capazes, com os nossos sentidos, de aprender e dominar o funcionamento dessa mesma criação. Então, podemos comprovar a criação pela observação. Deus faz revelação acerca do mundo em que vivemos. Então, a Bíblia trata de astronomia. Vemos aqui. Na verdade, não essa astronomia moderna. Tá, pessoal? Vamos ver lá em Mateus. Diz assim. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos a adorá-lo. Vamos ver aqui, essa Bíblia, a Bíblia Schofield, que fala a respeito dessa palavra magos. Magos vem do grego magói, palavra persa, que designa homens versados no estudo das estrelas. Então, os antigos não conheciam? Eles não tinham conhecimento de astronomia? É uma falácia. Não há evidência de que estes magos tenham sido apenas três, ou de que fossem reis. Interessados pela estrela que sinalizava o nascimento de Cristo, viajaram para a Judéia, a fim de procurar o rei dos judeus, que havia nascido. Eles chegaram vários meses depois do nascimento. Quando Herodes os enviou a Belém, a estrela reapareceu e os levou ao menino Cristo, ao menino ungido. Então, está aí. A Bíblia fala sobre o tema da astronomia ou da astrologia. Prefiro chamar como astrologia, porque essa astronomia moderna não passa de superstição e bobagem. Então, a Bíblia fala também sobre biologia, a função dos corpos celestes, fala sobre conceitos biológicos, anatomia, a criação do homem, botânica, os seres criados, em Gênesis, os seres criados eram vegetarianos no começo. A Bíblia fala sobre história, história é uma ciência, nutrição, geografia, psicologia. Então, pastor, você está menosprezando a palavra de Deus. Não foram estúpidos que escreveram a Bíblia, não. É por isso aí, por essa razão aí, que as pessoas não dão crédito à palavra de Deus. Porque até aquele que diz que crê, ele descrê. Ao mesmo tempo que ele menospreza a observação, o pastor aí do vídeo, ele afirma que podemos acessar a revelação natural pela observação. Notaram que ele falou isso? Ele falou isso. É aquilo que nós chamamos de linguagem do observador. Ou seja, para quem está na Terra, olhando o horizonte e vendo os limites do horizonte, a impressão que se dá é que, de fato, a Terra é plana e ela tem um limite. E que o Sol realmente se move ao nosso redor. Mas isso é o que Calvino e outros reformadores chamaram de linguagem de acomodação. É Deus falando da perspectiva do observador sem interpretar cientificamente todas essas informações. E aí, Calvino lhe deu uma lapada agora, né? Vamos lá. O conhecimento que nós temos do universo, da natureza, não vem somente da Bíblia. Na verdade, a Bíblia não pretende nos dar informações científicas a respeito da natureza. Já levou a lapada, filha. Mas apenas mostrar que Deus é o seu autor, controlador e diretor supremo. Se Deus é o diretor e controlador, então vejam só, Deus deu um roteiro. Imagina aí você no palco. Nós estamos aí no palco da criação. E esse palco que Deus criou, palco dos atos humanos, é o palco onde ocorrem os atos divinos, os milagres, a revelação de Cristo, a história da salvação. Então, Deus criou este palco, o disco terrestre, onde ele é o autor e ele é o diretor. Sim, mas tudo isso ele observando da forma revelado no roteiro. Olha o roteiro aqui. Olha o roteiro da peça de Deus, entendeu? Está aqui, olha. Ele é o diretor, não é? Outra lapada, hein, Nicodemus? Eita, rapaz.